Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop e vamos ao destaque de hoje. Brasileiro hackeia conta de Instagram de ator. Fãs defendem a idol do Enaipin depois de polêmica com o cigarro. O boato de namoro entre V do BTS e Jennie do Blackpink volta a ser discutido. Essa e outras notícias você confere agora aqui no K-Pop News. Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop. Aqui você é sempre muito bem-vindo. E para começar a edição de hoje vamos falar do Seventeen que terá colaboração com a cantora inglesa Annie Mary com uma nova versão da música Awards. A música será lançada no dia 26 de agosto. A conta do Instagram do ator Leetton Yu foi hackeada e até o momento se encontra suspensa. A agência havia soltado uma nota dizendo que, abre aspas, Confirmamos atividades suspeitas como a exclusão de postagens anteriores e o bloqueio de administradores no Instagram. Solicitamos que o Instagram responda a atividade suspeita e restaure todos os danos. E estamos fazendo tudo o que podemos fazer para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Gostaríamos de enfatizar que até que a conta seja totalmente restaurada, todas as postagens relacionadas a essa conta não tem nenhuma afiliação com o Leetton Yu. Fecha aspas. O hacke suspeito escreveu, abre aspas, Estou fazendo aí uma brincadeira, mas pretendo restaurar todas as suas postagens anteriores e retornar a conta ao normal. Eu estava apenas entendiado e queria matar algum tempo. Honestamente, ele deveria ter conseguido uma melhor companhia. Tenha certeza, vou devolver isso ao seu e-mail e sem originais para que sua equipe possa acessá-lo novamente. Após esse incidente, espero que ele obtenha aí melhor conhecimento. Fecha aspas. Além do Instagram do Lee e as contas oficiais do ator e da agência no Twitter, também foram hackeadas. Quando a conta estava aí ativa, havia uma postagem com a bandeira do Brasil, fazendo aí com que suspeitasse que o hacke fosse um brasileiro. Será? Blackpink quebrou uma série de recordes após seu tão esperado retorno. O YouTube confirmou que PinkVenum do Blackpink estreou com 90 milhões de acessos nas primeiras 24 horas, tornando-se, assim, o videoclipe de estreia mais visto de 2022, superando aí Yet To Come do BTS, que tinha atingido aí 48,9 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Supostas fotos de Jake do E-Nipe em Taion se espalham na web e, segundo as imagens, ele estaria aí fumando um cigarro. Uma pessoa fez uma postagem na comunidade NetPan e relatou que poderia ser o idol do E-Nipe, mas o que chama a atenção são alguns comentários do tipo, abre aspas, Já uns ironizaram aí o assunto como, abre aspas, A rábia até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Depois que tinha vazado aí uma suposta foto de Jane e V em um passeio em uma ilha, começou aí os humores de namoro entre eles dois. A I.I.G. havia comentado na época que não sabia nada sobre o assunto, portanto, não confirmou e nem negou. Depois surgiram aí boatos de que os dois haviam sido vistos em um voo pela tripulação, mas as duas agências não falaram nada sobre o assunto. E novamente surgiram boatos de que os dois podem se encontrar em Nova York? E também surgiu aí uma imagem que aparece a Jane atrás do V enquanto ele está se arrumando. Mas o que se sabe até agora é que são os dois na imagem, mas o que não se sabe é se é um Photoshop. Confesso que fiquei analisando a imagem e fiquei na dúvida, viu? Mas enfim, o que é real é que os dois estarão no evento no Video Música World 2022 da MTV e tanto o V e como as integrantes do Blackpink foram aí diretos para Nova York, fazendo aí com que muitos ligassem os dois novamente. Mas um representante da I.I.G. falou sobre as meninas irem para Nova York. Ele disse, abre aspas, O Blackpink pretende realizar uma agenda muito apertada assim que sair em 25 de agosto, incluindo a participação no Video Música World da MTV, bem como em vários outros horários para o retorno do segundo álbum completo. Fecha aspas. Nenhuma das duas agências falaram sobre o assunto principal de V e Jane estarem namorando. E sobre a foto deles dois, muitos falam que pode ser Photoshop. E você, o que você acha? BTS anunciou oficialmente a realização do Concerto Load Expo 2030 Busan na Coreia. O show ocorrerá no dia 15 de outubro, com ingressos grátis para 100 mil pessoas. Também haverá aí uma exibição do show para 10 mil pessoas no estacionamento aberto do Terminal Internacional de Passageiros do Porto de Busan. O show também será exibido online, através do Ilverse, Zepeto e Naver. Enquanto algumas contas são hackeadas, outros idols abrem e contam no Instagram. Dessa vez foi o ai daí do NCT Dream. A produtora de Roma, a insistente, deverá regravar a obra após Nan Hyo-sun ter sua coordenação por invadir a casa da ex, tentar estrangulá-la e ameaçar com uma faca. Nos autos de sua sentença, a conduta foi considerada acidental, protocolando aí o serviço comunitário e condicional. J.B. do Got7 posa para edição de setembro da revista Vogue Coreia. E com essas imagens a gente encerra a edição de hoje. Se inscreva aí em nosso canal, deixa seu like. Quer ouvir as melhores músicas de K-pop? Acesse aí fmkpophits.com. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o Ricardo. E a gente se vê! E a gente se vê!